Como fazer transferência da Nubank para a conta Santander Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira CX E hoje eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo de como fazer transferência da sua conta Nubank para a conta Santander É isso mesmo galera Se gostar desse vídeo já venha se inscrever no canal Ative as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal E deixe o like se esse vídeo for útil para você Primeiro passo galera é vocês abrirem aqui a sua conta da Nubank Em seguida você vai conferir o seu saldo em conta disponível Aqui no meu caso eu tenho R$ 1.014 Vou querer transferir R$ 350 para a conta do Santander Para fazer o pagamento do cheque especial que eu acabei utilizando por emergência E agora pessoal você vai vir aqui Vai abrir aqui sua conta do Santander Estou aqui com R$ 350,01 negativo E vou já estar aqui fazendo o pagamento desse débito Vou voltar aqui novamente na Nubank Galera aqui nesse rodapé Você vai escolher aqui a quarta opção Que é transferir Em seguida qual o valor da transferência No meu caso aqui vai ser R$ 350,01 E um centavo Tá R$ 300,01 e 10 centavos Vou deixar aí passando alguns centavinhos Em seguida você vai vir aqui em continuar Na setinha aqui para a direita Aí pessoal que eu vou estar digitando No número do CPF Em seguida você vem em transferir para este CPF Bom galera aqui logo em seguida já tem um banco aqui Que eu quero fazer o destino Que é o Santander Já está cadastrado aqui Se por acaso você não tiver Você vai vir aí em outra instituição Vou mostrar para vocês aqui E aí você vai clicar aqui nessa lupa Em buscar instituição E aí você vai digitar o nome aí Da instituição ok E logo após você vai confirmar Nesse caso aqui eu vou estar retrocedendo Vou clicar aqui no banco Santander Que é o qual eu quero fazer essa transação E tem a opção galera de transferência via Pix Que basta você clicar aqui em transferir E na mesma hora instantaneamente já cai em conta No meu caso eu vou estar utilizando aqui mesmo A função TED Porque estou no meio de semana E a gente sabe que essa função Você pode utilizar de segunda a sexta De 6h30 da manhã Até as 5h da tarde E o dinheiro cai no mesmo dia No mesmo instante ok E lembrando galera Que a função TED Em finais de semana Ou feriados Não vai cair Só cair no dia seguinte A sua transação Mas no meio de semana sem problema Cair na mesma hora ok Aqui em seguida Eu vou estar digitando a minha senha De 4 dígitos Pronto Enviamos sua transferência No valor de 350 reais Aqui pessoal Já chegou a notificação né Bom pessoal Vou estar entrando aqui novamente na conta né Como vocês viram anteriormente Era 350 de débito né Vou entrar aqui rapidinho no aplicativo Para confirmar Já está disponível né Vocês viram aí que chegou a notificação para a gente Coloca aqui a biometria Bom galera Como vocês podem ver aqui ó Né Já foi já Debitado o valor né E ficou aqui 9 centavos né Positivo ok Resumindo galera Fui pago né O TED é bem legal aí Que também cai na mesma hora né E vou ver aqui o extrato Aí aqui abaixo já tem pessoal ó Podem ver aqui 350 reais 10 centavos né Já creditada E é isso pessoal A forma mais fácil é de você fazer essa transação Da conta Nubank para a conta Santander Tá bom Se esse vídeo foi útil para você Já quero te pedir que você venha deixar o like Compartilhar com a galera Se inscrever no canal E ativar as notificações Para não perder nenhuma novidade aqui do canal Se você não conhece nosso canal Pode ver os vídeos aí Tem muita novidade sobre cartões de crédito né Limites e muito mais Tá bom E a gente fica por aqui pessoal O vídeo de hoje foi esse A gente se vê no próximo vídeo Com mais novidade Valeu Tchau Tchau